Uma grande saudade. Uma grande? Acho que não existe a palavra grande diante da saudade, como não existe o grande amor, ou pequeno, ou médio amor. Existe amor. E saudade também existe saudade. Ela não é mensurável em matéria de grande, pequena ou média. Saudade. Saudade de tudo. Saudade é de tudo. E amor também não tem essa coisa assim, essa coisa assim qualificada como amor, pequeno amor, grande amor. É amor. Amor, quando amor, é amor.